DJ Saimo Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Lá no meu som é lá de entrada E aí? A noite é uma criançada, daqui a pouco vamo aí Vai aproveitando que o skate é lugar Vai embrazado E aí? Vai embrazado Vai embrazado Vai embrazado Vai embrazado Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Saimo DJ Saimo O hit do momento Foi lá pra casa, abra a geladeira, pega a catuaba Depois dos cortes e ela ficou animada Depois dos cortes e ela ficou animada Fique sabendo que você é mal criado Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Tá travada no meu som é lá de entrada A noite é uma criançada, daqui a pouco vamo aí Tamo todos juntos e que o cardinal da Vai embrazado Vai embrazado 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 Vai embrazado Você te representava Você te representava Inscreva-se no canal Bondido Play O melhor canal de brega funk do Recife Felipe Homem da Barriga Grande Não, 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 não Nota Não, não Obrigado.